Música Presidente da República apresenta a Lago Democracia e a Timor-Leste da Comunidade Internacional. Durante a participação da Cimeira na Conferência LDC-5 da Nação Menos Desenvolvido e Adorra, Catar, Presidente da República, José Ramazorta Mós, ralou o encontro bilateral o líder será, o Sinação Goi-Oen, o dehalou a amizade na apresentação da Lago Democracia e a Timor-Leste. Durante o surmuto bilateral, o chefe de Estado Mós ratou o Conabar reconciliação, nebe Timor-Leste, ralou, não dão dão nem lamos sua instabilidade de Roma e a Rai-Laran. O chefe de Estado, o presidente, o embaixador número um, Itania Rai, o mesmo papel, presidente dinâmico, o presidente é embaixador número um, e símbolo nação, e também conhece o mundo e a experiência, também obriga ação do Número, tinha o Lugiria e o Lio, tem que conhecer o Número, então, mas que viajes, não é o Kólio, não, também, tinha a ira de lá, mas estava avião, saia avião, estava avião, saia avião, mas agora, não é a necessidade de papel, não é a responsabilidade. Primeiro, sempre, marque a presença de Múr-Leste, e a agenda internacional. Ralo, amizade, amei, amizade, o líder será, o Eoin, o Eoin líder será, mas é o Eoin simples moço, e explica para a Sira, sucesso de uma reunião, que o Eoin tem democracia número um, em São José, lá é a violência política, lá é a violência religiosa, étnica, também é o mundo, e o que? Problemas de Baraclós, nessa é o Mianmar, nessa é a Ucrânia, Afeganistão, na Fátima, em Síria, em Líbia, etc. Sira gosta, a Cára Crona, notícias não é bem positivo, informação não é bem positivo, se é caracatêne, é que é, e a raída, botou todo o lado, e aquela. E nem é que fazia, é, e, se eu uso, o ensame que me falou, para o Timor, lá é mono para a violência, lá é mono para a vingança, então, ao explica, a Múr-Darabara, que é político, nem é mais simão, bota, já não é na Guzmão, nem é o Lúp-Mak lidera a luta, depois, tem o valor em Sipinão, sai-se Sipinão, fila mais Timor-Leste, nem é que, há-lo, é, campanha, há-lo, apelo, vai ter a sociedade, para a velha e a vingança, para a simo-malo, reconciliação, nem é que sai sucesso, e tem o valor em Sipinão, se a Italaral, o carico, reconciliação, Timor, o Renço, e instabilidade, há-me, se a gente gosta de falar, também, se a gente não tem conflito, e eu, 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 Isso é luta do Médio Oriente. Portanto, não há mensagem de dizer que o presidente Timor-Leste tem que fazer com a comunidade internacional. Não há mensagem de dizer que o presidente Timor-Leste tem que fazer com a comunidade internacional.